Eles vão estar de volta Vamos mandar um pouquinho agora O vídeo aqui Voltando aos anos 80 Braian Adams Hoje é perfeito Eu acho que não tem que parar De tocar Não tem que parar Marcar nada Isso não fica mais Oh, eu pensei A palavra em seus anos Há só você E eu Nós somos jovens e jovens Nós somos jovens e jovens Agora Nada pode te levar De mim Nós já não temos De novo antes Mas nós somos jovens Agora Você está ficando De novo antes De novo E, baby, você sabe Que eu quero Quando você me dá Eu vou te levar Eu vou te levar Para acreditar Para que você tenha E, amor, é a música que eu quero E eu vou te levar E eu vou te levar E você vai 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 te levar